Muaêêê, Muaêêê 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 Muaêêêê Muae 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 Pois na escada o tempo Muae 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 Boa noite, 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 Boa noite Oh, meu adeus! Jesus Tu ele Tu ele Tu ele Tu ele Tu ele Jesus, Jesus, Jesus Jesus Tu ele Tu ele Tu ele Tu ele Tu ele Tu ele Jesus, Jesus Tu ele Jesus, Jesus, Jesus. Mano! Mano! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL